Bom dia rapaziada, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças a Deus Estamos aqui, está eu e meu brother Xandinho Alexandre Faz parte da minha família, como se fosse um irmão também Está vindo aí atrás com a motinha que ele comprou Ele comprou uma CG 97, mano, filezinho de moto Só que ele comprou e nós já estamos indo lá no Dinei Para fazer uma, dar uma geralzinha nela, fazer uma revisãozinha Porque mano, sabe como que é comprar uma moto usada, né? Então tem que ir lá, dar uma verificada em fluidos e relação e tudo, né velho? Dar uma geralzinha completa porque nada se vive só de aparência, né mano? Às vezes a moto está linda, mas vai ver lá os olhos da bengala, está tudo seco A moto fica dura, fica sem amortecedor, é um perigo, velho Então está vindo aí atrás Vamos ver se a gente consegue emparelar para eu dar uma filmadinha na motinha dele E... Mano, eu achei gringa a motinha dele É uma CG 97, mano, mas bem cuidadinha, entendeu? Se eu olhar ali, isso fica de cara, ó Aí, ó, estou filmando Ó, bonitinha pra caramba, mano Entendeu? A moto é 97, você imagina? Uma moto 97 nesse estado aí Tem moto 2012, 2014 que não está bem cuidadinha que nem essa aí Então, mano, a gente está indo lá no Dinei A gente vai deixar, de repente até deixar ela lá para fazer uma revisãozinha completa Não sei como é que a gente vai fazer Mas o Dinei aí é um brother de confiança Às vezes a gente sai de longe, né cara? É quase 20 quilômetros, se eu não me engano É 18 ou 19 quilômetros da nossa região ali até a região da loja dele E... mas é um cara de confiança, mano Então assim, quando vocês comprar uma motinha Seja nova Nova não tem nem como, né velho? Mas faça as revisões na concessionária Mas uma motinha mais usadinha e tal Você vê que ela... É... independente do estado que ela esteja Sempre leve numa revisão ou coisa assim É... troque já o óleo já de cara Você não sabe qual foi a última vez que o cara trocou Veja a relação Lubrifique tudo que tiver de lubrificar Trocar o óleo de bengala É... trocar os amortecedorzinhos ali de trás, né? Não o amortecedor em si Mas... Vem aquelas buchas das balanças São coisinhas simples, velho Mas que mudam totalmente a moto, velho Se você andar com uma moto dura Uma moto com um amortecedor seco Com óleo seco, velho Então não vai adiantar Aproveitar também pra mandar um salve aí pro... Eu sempre me esqueço do nome desse moleque, velho Ele já me pediu um salve umas três vezes, mano Mas hoje eu vou lembrar, é Lucas Gamer Um salve pra você, meu brother Você tá ligado? Você pediu um salve já umas três vezes Me desculpa aí ter esquecido as outras vezes E salve pra todos os meus inscritos aí Estamos chegando nos quatro mil Quase quatro mil inscritos, velho É muita gente Então, rapaziada, muito obrigado mesmo Se você não é inscrito ainda, já se inscreve aí no canal Deixe sua perguntinha pros próximos vídeos Se você tem alguma dúvida sobre moto Se a gente puder responder, a gente vai responder Beleza? E é isso aí, rapaziada Vamos que vamos, nessa força Hoje é terça-feira Eu tô indo lá também porque eu tenho que trocar o óleo da minha moto, velho Já andei 400km já com o meu óleo Que já passou Então, assim Moto é mil em mil Eu, como eu tô andando com óleo de... Semi-sintético É um óleo um pouco melhor Ele acabou passando um tanto, entendeu? Até porque eu tava viajando e tal Daí quando eu voltei Ela já tinha passado quase 400km Então, mano Não façam isso Troque sempre de mil em mil Mas não deixe colar dois mil quilômetros com óleo não Porque você pode detonar seu motor, velho Entendeu? O óleo ele tem um tempo pra rodar dentro do seu motor, beleza? Mas no mais, tudo certo Só amarrado na tico-tico, né? E corre, né, velho? Deu quanto por hora, olha lá? Chegou uns 80km Uns 80km? Ah! É que você não tá acelerando muito também, né? Não É bom ir com cautela, né? Até ver tudo certinho, né, mano? Chegou uns 80km Ah, BMW? Lindona essa, hein? Nem vou ficar olhando demais Então, cara, acho que eu vou roubar ele Mas é isso aí, rapaziada Esse videozinho foi só aí pra gente trocar essa ideia Mostrar pra vocês aí Essa ideologia, né, velho? Você comprou uma motinha semi nova Corre pra oficina Vai lá Deixa a sua motinha no alguém de confiança Pede pra ele verificar Todos os itens básicos de segurança, né, mano? Porque, querendo ou não É tua vida que você vai pôr em cima dela Não compre motos e já sai andando, não Você não sabe o estado que ela tá Beleza? Então é isso aí, rapaziada Muito obrigado por tudo É nóis Fiquem todos com Deus Salve pro meu brother Cabelo Tamo aqui pertinho da casa dele Abraço pra todo mundo Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Valeu, fui!